Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar? Hoje é o dia 28 do Desafio Criativo e eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre Bullet Journal o que é Bullet Journal e por que eu vou começar a fazer um ano que vem A primeira coisa que eu quero explicar pra vocês é o que é Bullet Journal Bullet Journal nada mais é que uma mistura num caderno só, agenda, diário e to-do list que é aquela lista de tarefa então você junta essas três coisas num caderno só geralmente a galera usa pra fazer Bullet Journal sabe aqueles model skins, aqueles cadernos sem aro e sem pauta também com folhas brancas pra fazer? Eu, pelas pesquisas que eu fiz, eu quero que seja um caderno qualquer caderno, não precisa ser Moleskine porque a Moleskine é uma marca, né? qualquer caderno que seja pontilhado pra eu poder fazer os gráficos com mais facilidade eu não quero que a folha seja branca porque eu, Maria, não tenho habilidade em estar traçando as coisas e desenhando o meu Bullet Journal não vai ser um Bullet Journal artístico muita gente faz desenhos e coisas lindas, eu vou mostrar mais pra frente no vídeo pra vocês eu não tenho essas habilidades eu quero me organizar, traçar minhas metas, meus objetivos de 2019 ter uma agenda, ter uma relação com o dia a dia, as minhas ideias, tudo num caderninho só e essa é a proposta do Bullet Journal tô muito empolgada pra organizar as minhas ideias dessa forma e na esperança de que dê certo então agora eu vou pesquisar aqui com vocês algumas referências e como que você pode encontrar ideias e onde você pode encontrar ideias pra construir o seu Bullet Journal se você quiser construir um, é claro, né? então vamos lá, vai aparecer a tela do computador aí pra vocês, só um minuto o primeiro site que eu pesquisei, só pra poder dar as minhas referências pra vocês se vocês souberem da... souberem pra vocês... ixi... pra vocês ficarem sabendo da onde que eu tirei essas ideias e como que eu descobri isso tudo foi esse artigo aqui dessa menina, Bruna Guimarães que ela explica o que é Bullet Journal, como vocês podem ver aí e ela explica várias outras coisas também, o passo a passo então o link do... desse artigo dela vai tá na descrição do vídeo porque se vocês tiverem interesse é bem legal pra vocês se aprofundarem bem no assunto a outra coisa que eu quero falar pra vocês que é importante é sobre o criador é esse site aqui, bulletjournal.com é... a pessoa que criou esse método tem esse site só que é tudo em inglês, vou deixar o link na descrição que se você quiser deixar o seu e-mail lá e o seu nome eles mandam ideias, alterações, inspirações então é muito legal você saber diretamente do lugar só que o site, como vocês vão ver, ele vende muita coisa ele não só dá ideia e eu, no momento, não estou interessada em comprar nada oficial Bullet Journal eu vou pegar um caderninho mesmo inclusive, como eu nunca fiz um eu tentei fazer um tempo atrás, não deu certo eu vou pegar um caderninho velho que eu tenho aqui em casa pra fazer dezembro, pra eu já ir me adaptando e aí vou comprar um novinho pra fazer de 2019 lembrando que Bullet Journal, ele não tem uma obrigatoriedade de ser o ano ele é livre, por isso que ele é bom ele não... você pode colocar as datas dele nele ou não você pode controlar ali por mês ou não e isso tá me deixando bem satisfeita porque aqui na Irlanda, as agendas que eu... ah, se você é novo no canal, eu moro em Dublin, na Irlanda e as agendas aqui, elas são do meio do ano até o outro meio do ano então, por exemplo, a agenda é de julho de 2018 até julho de 2019 pra mim é estranho, se eu for comprar uma agenda agora eu vou achar uma agenda que começa há 6 meses atrás e que só vai durar mais 6 meses e isso me deixou incomodada demais da conta então, é mais um motivo pra eu partir pro Bullet Journal porque eu tenho um caderninho pra fazer os meus diários um caderninho pra fazer minhas metas e objetivos e mais um caderno pra ter agenda e datas e eu quero juntar isso tudo, que é a proposta do Bullet Journal agora eu vou abrir aqui a tela pra vocês pra mostrar aonde eu pego as minhas inspirações e como que eu construo, vou construir o meu Bullet Journal tem um site, que é uma rede social, na verdade, que chama Pinterest e é um... é um... como que é o Pinterest? é um painel de ideias inclusive tem até um vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês explicando mais ou menos... é um vídeo antigo foi um dos primeiros vídeos do canal nossa, eu não tenho nada a ver com aquele vídeo mais fisicamente falando mas... é um vídeo interessante pra você entender o que é a Pinterest então vamos entrar aqui no Pinterest se você viu, eu já pesquisei aqui, ó Bullet Journal Ideas e me apareceu algumas ideias aqui como por exemplo é... olha isso aqui que gracinha pra você organizar os meses do ano a semana tudo em duas folhas só lembra que eu falei pra vocês que tem uma galera que faz o Bullet Journal extremamente artístico olha esse exemplo aqui vou abrir agora pra vocês eu não consigo fazer isso aqui tô abrindo vários aqui pra vocês pra poder mostrar olha esse aqui, por exemplo esse outubro aqui dessa menina ela fez umas luas, colou um papel fez um desenho de signo ali embaixo aqui ela já colocou uma montanha aqui um post-it, aqui umas fitas eu não tenho essas habilidades de fazer esse negócio então vocês não precisam esperar isso de mim o meu Bullet Journal não vai ser pra pagar assim, vai ser super simples tá? então aqui no Pinterest você consegue ter olha que legal é... o que eu preciso... ó primavera de 2016 o que eu quero e o que eu preciso é uma lista de compras mais ou menos de goals também você vai encontrar formas de você decorar o seu Bullet Journal se você quiser fazer ele mais bonitinho e aqui você encontra, ó formas de você fazer títulos, tá vendo? eles ensinam a desenhar banner tudo isso você encontra tanto no Google mas eu acho mais fácil encontrar essas coisas criativas no Pinterest olha esse daqui a menina colou um monte de fita de... gente, é muito artista eu não sou essa pessoa olha esse! a menina desenhou uma roda... gente... deixa aí nos comentários se você é uma pessoa artística ou não porque eu... hum 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 eu não sou, querida não, um mais lindo que o outro eu me sinto até humilhada essa listinha aqui é uma ideia que eu quero muito fazer é... o que que eu já assisti no Netflix é como se você fizesse um controle, né? um... um gráfico de uma forma diferente e aí escreve o nome das séries e aí você vai marcando quais temporadas você já assistiu e quais não uma espécie de controle olha que lindo esse Bullet Journal meu Deus do céu o meu não vai ser assim ó, o meu pode ser assim ó, simplinho ó, super simples super bem organizado ó, usando ele tem pode tipo folha de aniversário então é isso eu vou construir o meu Bullet Journal e depois que ele estiver pronto se vocês quiserem ver eu posso fazer um vídeo filmando assim de cima só o meu Bullet Journal e o que que eu tô fazendo e como que ele tá funcionando pra mim eu vou testar agora nesse mês de dezembro e se eu conseguir eu vou entrar em 2019 com o Bullet Journal pra organizar a minha vida deixa aí nos comentários se você já conhecia o Bullet Journal se você sabe mexer no Bullet Journal se você sabe como que ele funciona e se você não se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo se você vai fazer o ano que vem ou não vamos conversar até o próximo vídeo um beijo tchau